A China ordenou uma revisão urgente da Segurança Ferroviária Nacional após a colisão entre dois trens que matou 43 pessoas no sábado. O acidente é o pior a acontecer nas linhas de alta velocidade no país. Após passarem a noite no local, as equipes de resgate conseguiram retirar uma criança com vida dos escombros, depois de 21 horas presa no vagão. Durante as buscas, oito novas vítimas foram localizadas, aumentando o balanço de 35 para 43. O acidente entre as duas composições no leste do país, que também deixou centenas de feridos, fez ressurgir o debate sobre a rápida implantação de linhas de trens de alta velocidade na China, país que possui a maior malha do mundo, com mais de 8 mil quilômetros. Para acalmar o clamor público, o governo chinês exonerou três oficiais do escritório ferroviário de Xangai e lançou a revisão da segurança. Uma investigação preliminar apontou a causa do acidente como falha técnica, após um dos trens ter sido atingido por um raio e sofrer queda de energia. Agradeço ao nosso canal, afiguração preliminares, e atingido por um raio e sofrer queda de energia.